Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é o caburé, um prato típico do Pantanal. Se você quiser experimentar, eu vou explicar tudinho aqui como é que faz. Ah, então roda a vinheta! Eu sou a Tris Paula Barbosa, Zefa de Pantanal, e eu tô aqui a convite da revista Ana Maria pra preparar um prato típico do Pantanal, o caburé. Tô aqui na cozinha da revista. É um prato muito fácil e eu vou mostrar pra vocês. Usaremos mandioca, queijo meia cura, ovo, manteiga, fermento e só. Bom, a gente começa pela mandioca, então eu vou contar pra vocês uma curiosidade. A gente, pra se preparar pra novela, aprendemos a fazer as coisas da maneira rústica. Então, no nosso treino, a gente ralava a mandioca. Na verdade, a gente aprendeu, inclusive, a descascar a mandioca, que é uma coisa que tem um jeitinho todo certo e a gente não sabia. Então, descobrimos um jeito simples. Depois a gente descascou toda a mandioca, botaram a gente pra ralar mesmo, que é pra aprender os movimentos e pra ter a ver com a cozinha da novela, que não tem liquidificador, processador, nada disso. Então, a gente ralava a mandioca, uma por uma. Mas, claro, aprendi a ralar, a gente ralou um quilo de mandioca, mas a gente aqui, estamos no estúdio, vamos usar o liquidificador. Vamos colocando aos poucos, pra você entender a força também do liquidificador. Essa mandioca ficou de molho uma hora, pra dar uma amolecida, que é importante. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo que mesmo com o liquidificador potente, fica difícil bater a mandioca. Só que não coloca água, porque se você colocar água aqui, depois vai ter que peneirar, pra tirar esse excesso de água, pro bolinho ficar sequinho. Então, eu, sinceramente, que vocês viram, é um pouco trabalhoso no liquidificador, porque a mandioca, ela é dura. E eu prefiro, como eu aprendi, ralando. Eu vou ralar aqui rapidinho pra vocês, que, ó, é rápido também ralar, né, gente? Não sei se vocês sabem também, mas o caburé, ele veio do Paraguai. E devido à proximidade com o Mato Grosso do Sul, assim como as músicas, a cultura, a dança, se tornou muito comum também na culinária pantanera. É interessante essa coisa do ralar, de fazer a coisa da maneira mais manual, porque uma das coisas que a gente descobriu é que o Pantanal tem um outro tempo. A gente, de cidade, né, é tudo muito corrido, a gente acaba usando qualquer coisa que a gente tenha a mão pra acelerar o processo. E o Pantanal, não. Lá no Pantanal é o tempo da natureza, é o tempo dos animais. Então, acabou que foi um treino. Pelo menos pra mim, fazer essa parte toda manual. A gente batia, eu batia bolo sempre manualmente também. Descascar a mandioca, como eu disse, ralar o queijinho. Tudo isso foi importante pra baixar um pouco, sabe? Essa coisa de quem é de cidade e entrar naquele universo, né? Outra coisa também que é interessante, como os peões saem muito cedo pra Lida, eles, as mulheres, geralmente, preparam as refeições deles, e a refeição pesada, o arroz carreteiro, né? Com a carne, com o ovo. E eles comem isso às quatro da manhã. Não sei se vocês sabem, mas eu, depois que eu fiz a Gina e meu pedacinho de chão, fui convidada pra participar do Superchef Celebridades. Só que, quando eu fui convidada, eu achei que eu ia ser júri num dia. Eu não tinha entendido que era pra eu ser participante. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada, porque eu não sabia cozinhar, não sabia fazer um arroz, sabia fritar um ovo. E depois comprei um monte de livro e fui treinando em casa. No final, gente, eu fiquei em segundo lugar. Então, acho que valeu a pena, peguei gosto, comecei a treinar mais em casa. Mas eu não acho que eu tenho muito jeito ainda. É difícil, às vezes, pra mim cortar a cebola do jeitinho certo. É difícil descascar a mandioca. Não é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que eu aprendi. Depois que a gente fez essa parte de ralar a mandioca ou triturar a mandioca, a gente coloca o queijo, meia cura também, raladinho. Tem quem coloque mussarela, outro tipo de queijo, mas a receita tradicional é com queijo meia cura. Dá uma misturadinha aqui. Depois a gente coloca a manteiga. Temperatura ambiente, porque se estiver muito gelada, ela fica dura. E aí fica difícil dela misturar na hora da gente sovar, né? Coloca a manteiga. E aí é mão na massa. Aí a gente coloca o fermento e o ovo. Prontinho. E agora é a parte que meleca um pouco, mas é a mais gostosa. É hora de sovar bem, pra misturar todos os ingredientes, daquela liga que a gente quer. Outra coisa legal da história do caburé é que quando a gente faz a forma dos bolinhos, dizem que a gente deixa a nossa marca, porque fica com a marca da palma na nossa mão, né? Um prato que as mães, as avós passaram pras mães, as mães pros filhos. É bem legal. Quem costuma fazer é tradição em casa, sabe? Ó, e pode pedir a ajuda do seu filho. Eu tenho um filho de 6 anos, ele adora essa parte. E aí eles adoram misturar e participar também. Quando a gente tá na cozinha, eles adoram. Chama o seu filho também, que ele vai adorar. Quando eu entrei no programa, eu entendi a questão também da gente ter que seguir a receita. Que é uma coisa que quem é muito, quem já tá muito acostumado, faz a olho, né? É, a gente sova até misturar mesmo os ingredientes. Por quê? Ele não vai ficar que nem uma massa, que vai virar uma coisa só, né? Não, você vai ver os pedacinhos do queijo, da mandioca. E tudo bem, o importante é que a gente tenha misturado o fermento, o queijo, né? Com a mandioca. E o próximo passo agora é moldar. Pode fazer bolinha, mas o tradicional mesmo é esse formato aqui da palma da mão. Como eu disse, tem a coisa de cada família ter a sua marca no seu bolinho, que é a marca da palma da mão. Esse é um tamanho bom. Vou colocando aqui. Bom, o sotaque, a princípio a gente pensa que é um sotaque comum do interior de São Paulo, né? Puxando apenas o R. E não, eles têm um sotaque bem específico, uma maneira bem cantada de falar as palavras. Eu, particularmente, eu precisei treinar bastante até ficar orgânico, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, a gente, um sotaque caipira do interior, a gente fala, Ah, eu vou abrir a porta. A porta. O sotaque específico ali do Pantanal, quase que você come o finalzinho da sílaba. Não chega a ser que nem o mineiro, aquele queijinho, né? Aquela brincadeira que fazem com os mineiros de comer bem o final. Mas é leve. Então, ah, mas deixa eu abrir a porta. Quase que um poita. Quase que um poita, sabe assim? Então tem que ser bem, bem treinado pra justamente não ficar aquela coisa forçada, né? Bom, terminei de moldar. Agora a gente vai levar os bolinhos pra airfryer. Airfryer é super rápido. A receita tradicional vai no forno. Por isso demora um pouquinho mais. Mas também acho que meia horinha, meia horinha no máximo fica pronto. Vou colocar direto aqui. Vamos lá. Tá. Vou colocar aqui a 180. Se a airfryer já tiver pré-aquecida, menos de 10 minutinhos tá pronto. Eu vou colocar 15 aqui e vou dando uma olhadinha porque a nossa airfryer tava desligada. Acabei de tirar da airfryer. Ficou 10 minutinhos, a 180. Mas dá uma olhadinha porque o legal é ficar assim, ó. Bem douradinho, que é o queijinho derretido. E agora eu vou experimentar aqui. Vamos ver. Ó. Cremoso. Quentinho. Delicioso, gente. Se você gostou dessa receita, faça aí em casa também. Me marca, Paula Barbosa Oficial. Marca a revista Ana Maria. E um beijo. Muito obrigada. Agora eu vou comer aqui meu bolinho. Tchau. 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 Tchau.